É, agradeço aí a gentileza aí da participação do, aí nesse plenário virtual, quero aproveitar que tá aí a minha amiga, deputada Jânia Pascoal, para parabenizar pelo aniversário dela de hoje, mais um ano de vida, contente com você, Deus já foi abençoada, né, Deus já abençoou aí para confirmar que você tem uma missão muito boa pela frente, você tá, você tá, isso aí, Deus abençoe a sua vida, tá? Compreita atual os demais participantes aqui, alguns deputados, e quero corroborar um pouco com o que foi falado agora há pouco pelo deputado doutor Jorge, que também faz parte do nosso grupo de combate, de combate não, de fiscalização dos gastos, de todos os gastos que o governo vai estar fazendo em combate à pandemia, ao Covid-19, foi criada uma comissão de seis parlamentares, né, seis representando as bancadas da Assembleia Legislativa, e eu sou um dos parlamentares que foi indicado para compor essa bancada. O trabalho é dirigido pela presidência do nosso grande deputado aí, tem muita experiência na casa, o deputado Valos Munhoz, né, e hoje tivemos uma reunião que todos os deputados que participaram e nós chegamos à seguinte conclusão, exatamente, esta comissão, ela está inócua, ela não tem sentido nenhum, nós estamos trocando aí, documentação, requisições para cá, ofícios para lá, e ninguém nos responde nada, desde o começo que nós fizemos, o objetivo dessa comissão foi fiscalizar todos os atos do governo, em relação a tudo que está acontecendo referente ao Covid-19, só que, de nossa parte, como parlamentares, estamos usando tudo o que nós temos aí de direito dentro da casa, para poder estar pegando informações do que está acontecendo nos gastos, para poder passar para os nossos colegas parlamentares e para a população que nos elegeu. E não estamos tendo sucesso. Há cerca de duas semanas, um chefe de gabinete da Secretaria de Saúde, ele foi exonerado justamente por não estar passando a informação e eu tenho querido várias vezes o deputado Munhoz, que nós precisamos tomar uma providência, porque a gente manda um ofício para pedir informação para o secretário, o secretário demora aí 15, 20 dias para responder e não responde ao contento, não passa informação e nós, de todo o grupo que está sendo aí organizado para poder combater o coronavírus, nós parlamentares somos os legítimos representantes do povo. Todas as outras estruturas do governo são pessoas que foram indicadas para cumprir o trabalho naquele órgão lá, mas nós verdadeiramente somos representantes do povo e merecemos respeito enquanto solicitamos informações que voltarão para o público, que todo o dinheiro que é gasto, a população tem todo o direito de saber como está gastando. Falei hoje mais uma vez que enquanto estivermos aí trocando papel, tem gente morrendo e que se não fizermos nada nós vamos ter culpa sim na hora de assinar o testado de óbito lá, porque nós temos a tarefa e a função de fazer as coisas funcionarem e estamos sendo impedidos de continuar o nosso trabalho. Eu tenho aí a absoluta certeza que o governador dele delega para o secretário dele fazer, que delega para o chefe de gabinete e para os funcionários de uma forma geral, e ele não tem controle sobre tudo o que está acontecendo. Inclusive, em conversa com o líder do governo, o líder do governo falou que tem que fazer um trabalho em vez de fiscalização, porque a gente sabe que a estrutura é muito grande, não dá para você acompanhar, de fato, o que cada pessoa está fazendo. Então, o objetivo dessa comissão foi isso. Só que não estamos tendo o respaldo e, então, além de mim, do deputado Jorge e outros parlamentares também na comissão, estamos totalmente insatisfeitos da forma como estamos sendo tratados. Não estamos sendo tratados com respeito devido, porque nós somos representantes do povo, mais uma vez falo isso, porque temos que dar satisfação para quem nos elegeu. E, infelizmente, a forma e a estrutura como está hoje, como foi colocada essa comissão, não está sendo nada satisfatório. Então, eu quero deixar aqui o meu protesto, como a forma está sendo feita, já sugeri ao deputado Barros Munhoz, que a gente conseguíssemos agilizar a informação, porque nós sabemos que toda a estrutura governamental hoje, assim como nós parlamentares, podemos falar virtualmente da nossa casa, do nosso escritório, do nosso gabinete, até dentro do carro. Quando fazemos a reunião, a gente vê a pessoa que está preocupada, não é uma coisa muito boa, mas a pessoa está dentro do carro e ela consegue se comunicar com a gente. Ou seja, não tem mais aquele pecilho de você ligar para a secretária do secretário para ela poder despachar com ele, para ver qual a data que ele poderia estar conversando, aí ele manda a data e vê se bate a agenda. Quer dizer, isso eu posso lhe falar com toda a garantia. Eu vim de uma empresa da área de telecomunicamento de TI e nós sabemos que a conversa virtual, as redes sociais, todas as plataformas do uso de comunicação vieram e vieram para ficar e não há motivo mais. Hoje nós podemos, nesse momento, se conectar com o secretário, ele para lá cinco minutos que está fazendo e pode falar com a gente. Não precisa de documento mais, que demora um mês. Em um mês é só ver o índice de pessoas que morrem do índice de um mês. E essa comissão foi criada justamente para poder ver esse tipo de situação, porque todos nós parlamentares, nós nos doamos, descontou a 30% dos nossos salários para também colaborar, e mais os fundos todos que foram designados para poder ter esse combate, para poder agilizar as ações aí. No combate, nós estamos vendo algumas coisas, algumas situações que até tendem a ser um caráter duvidoso, que parece que vão fechar um hospital, um hospital que não está funcionando, quer dizer, vai fechar, não sabe por que vai fechar, ou seja, se não foi feito o estudo adequado para montar o hospital, e vai desmontar agora, e o dinheiro que foi gasto lá, por que não foi colocado para poder reformar um outro hospital que precisava de reforma, nós sabemos. Então, pode ser que há uma gestão aí do nosso dinheiro, então nós precisamos realmente fazer essa fiscalização, que vai durar até o final, acho que até 31 de dezembro, e deixo aqui, meu protesto, que nós devemos mudar, mudar e todos os nossos parlamentares necessitamos que seja dado respeito em todas as nossas ações. Era isso que eu queria falar, agradeço a todos, muito obrigado, boa tarde. Obrigado. Obrigado.